Às vezes as pessoas desacreditam da gente. E eu aprendi a tornar essas descrenças das pessoas algo pra mim correr mais atrás das minhas coisas. Acho que me amarro. Eu acho muito louco quando as pessoas falam que a gente não vai conseguir algo e a gente dá aquela virada de mesa e prova pra essas pessoas que a gente pode ser o que a gente quiser.